Jesus, Senhor, me chego a Ti, Tua ira santa mereci, Oh, dá-me alívio mesmo a Ti, Aceita um pecador, Eu venho como estou, Eu venho como estou, Porque Jesus por mim morreu, Eu venho como estou, Eu nada posso merecer, Tu vês me prestes a morrer, Oh, não me deixes perecer, Aceita um pecador, Eu venho como estou, Eu venho como estou, Porque Jesus por mim morreu, Eu venho como estou, Oh, sem demora, Salvador, Socorre-me por Teu amor, Pois Tua Cristo és meu Senhor, Aceita um pecador, Eu venho como estou, Eu venho como estou, Porque Jesus por mim morreu, Eu venho como estou, 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 Obrigado.